Bíblia é encontrada entre objetos perdidos no Rock in Rio. O livro estava dentro de uma mochila, celulares e documentos que ainda não são mais comuns. Uma bíblia foi encontrada nesta quinta-feira, dia 21, entre os objetos perdidos no festival de música Rock in Rio. O espaço além de livros repletos de documentos celulares e óculos. O livro fora foi encontrado dentro de uma mochila com R$ 25. O conteúdo fora entregue na seção de achados e perdidos no festival. Os objetos em geral ficam disponíveis para o resgate de até 30 dias após o evento. Segundo a organização do evento, as pessoas que devolverem os objetos perdidos ganharão um chave do Rock in Rio como forma de agradecimento pela ação. No entanto, o funcionário afirmou da UOL que muitas pessoas não buscam seus aparelhos celulares. Os documentos ficam pelo menos disponíveis. São 15 dias após o final do festival. Depois do prazo da documentação, são encaminhados para respectivos órgãos. Os demais objetos não buscaram e 30 dias são doados. Engraçado, todo mundo atirando uma pedra e deixou uma bíblia na imundícia do Rock in Rio. Nem ao menos sabem se realmente era um evangélico. Ou quer falar que um padre deu aval ao show profano e depois vai ao confessionário. Perdoa os pecados. Dois pesos, dois medidos. Two peas, two medidas. Dois pesos. 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 Dois pesos.